Na noite de ontem, a Kéfera mostrou que voltou mesmo para o YouTube. Ela postou um vídeo de 33 minutos explicando por que decidiu voltar e por que ficou tanto tempo afastada. Depois de 3 anos longe da plataforma, ela, que já foi a maior YouTuber do Brasil, contou que depois de fazer muita terapia, está preparada para começar uma nova fase no seu canal. Confira o trecho. Oi, oi, gente! Não, esse vídeo não é mentira, não é clickbait, eu não estou tentando chamar a sua atenção, de certa forma sim. Mas é real, é oficial, eu estou de volta ao YouTube. Kéfera, mas e a sua carreira de atriz? Continua existindo e será levada em paralelo juntamente aqui com o canal. Porque depois desses 3 anos longe do YouTube e fazendo muita terapia, finalmente eu estou com uma paz de espírito enorme para dizer e afirmar que sim, eu posso ser as duas coisas, influenciadora e atriz. E uma coisa não anula a outra. Estamos entendidos? Eu vim para ficar. Por quanto tempo? Ai, gente, agora foi dada a largada. Não sabemos. Estou por aqui até o próximo surto, que foi o vídeo de despedida do canal. O vídeo de 10 anos, gente. Eu vou até privar esse vídeo. O que foi aquele vídeo? Meu Deus. Enquanto isso... Depois que noticiamos que Alex está morando nas ruas e que seus problemas com a dependência química estão se agravando a cada dia, a situação da briga entre ele e Zoyo parece ter piorado ainda mais. Ontem, o Zoyo chocou a internet ao postar em seu Twitter um áudio em que ele é avisado por um amigo que Alec tem feito graves ameaças de morte contra ele. De acordo com esse amigo, Alec já teria passado todas as informações para que os traficantes da região sequestrassem Zoyo e levassem todo o seu dinheiro. Zoyo tweetou, Vou deixar esse áudio salvo aqui. Caso eu morrer, confira o áudio. Zoyo, é o seguinte, mano. O Alec se abriu muito aqui pra mim, né? Durante esse período que ele estava aqui, mano. E ele tem muita maldade dentro do coração dele com relação a você, tá ligado, mano? Ele veio relembrar até de quando vocês eram crianças, que ele bateu tua cabeça na guia, que você queria andar de carrinho de rolimã e não sei o quê, etc e tal. Mas isso é parte leve da história. Seguinte, mano. Ele falou que já tinha até passado as caminhadas pros traficantes aí, pros amigos dele bandido aí de extrema, tá ligado, mano? Passando as facilidades pros caras te sequestrar, pros caras tomar tudo que é seu, tá ligado, mano? Ele falou que, mano, ele vai foder tua vida, mano. De verdade, tá ligado? Ele vai foder tua vida mesmo, mano. Através dos caras. Ele falou que passou todas as facilidades já pros caras, já passou as visões de o que tem, o que não tem, como chegar, como te pegar, como sair. Ele falou que se chegar em extrema e ver Camaro na rua, vai estourar o Camaro na pedrada, que o trem vai ficar louco, mil grau agora. Isso ele falou antes de surtar. Isso ele falou de boa, falou rindo. Falou que, ó, mano, é que se eu voltasse pra extrema hoje, ver se ele andando de Camaro, não sei o quê, eu ia quebrar todo o Camaro dele. E ele prometeu, mano, ele prometeu que quer fazer igual o filme do Coringa. Vocês assistiram junto, contou toda a história. Então, assim, mano, se eu fosse você, mano, eu tentaria procurar outra cidade, tiraria sua família daí, tá ligado, mano? Porque ele tá com muita maldade no coração, não sei de onde vem, qual que é a proveniência dessa maldade, mas ela existe, ela ficou bem clara que existe e ele quer usar, mano, essa maldade dele, entendeu? Ele não tá compreendido das coisas não, mano. Então, sei lá, se tu consegue compreender o que eu tô tentando te passar, né, se parece pra você que ele só fala e não faz, não sei, mas eu não senti nem um pouco de dúvida nas palavras dele, não, mano. No sentimento dele, não, tá ligado, mano? Ele quer o mal pra ti, mano. Ele quer e ele vai fazer o mal de alguma forma pra ti. Então, se eu fosse tu, mano, trocava uma ideia com a sua coroa aí, eu mudava pra um condomínio, me afastava porque não vem coisa boa pra frente aí, não, viu, Zay? E ele falou, mano, que já passou a caminhada pros irmãos tudo e é só esperar o momento pra te pegar e fazer o mal, mano. Dizendo que vai tirar tudo que você tem. Tudo, tudo, tudo. E isso se ele não te matar depois ainda. Mas que ele vai, ele vai. E se ele falou sorrindo, não foi quando ele deu o surto, não, tá, mano? Então, isso serve como um áudio de defesa pra ti, até judicialmente, pegar uma medida cautelar, sei lá, mano. Mas se eu fosse tu, eu nem faria isso. Eu só me mudaria mesmo. Entraria pra um condomínio ou tiraria sua mãe daí, tá ligado? E tal e tal. Porque, sei lá, mano, sei lá. Não sei o que te dizer. E também a notícia! A participação do Luva de Pedreiro no programa Podpá vem recebendo muitas críticas e piadinhas maldosas por parte do público. As pessoas não se conformam com o tamanho do sucesso do influenciador e tem debochado do fato dele ser praticamente um analfabeto. Muitas dessas críticas estão ocorrendo por causa desse trecho em que os internautas afirmam que Luva está se achando demais. Olha só! Manha, outro dia. Isso ainda te afeta? Como que tá a sua população a isso? Rapaz, de vez em quando afeta, mano. Tem umas paradas lá que mexe. A sua família vê essas paradas? Vê não, não vê não. Eu dou uma privada assim. Se vê, não dá chave pra internet não, mano. Que aí o pessoal me xinga demais, mano. Não dá pra entender, né, mano? Não dá pra entender, mano. Não dá não, pô. O pessoal, eu não posso fazer nada. É porque o pessoal... É porque... Sabe por que é? O que que é? Sabe por que é? Eu vou dizer agora. Sirmei agora. Fala. Sabe por que? Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Sabe por que? Se receba. Receba. É um meme, né? O pessoal lá, que eu fazia o receba. Virou tipo um meme, né? Sim. Aí o pessoal quer que... Queria que eu, em dois meses, morresse o meme. E aí não morreu. Não morreu. Eu sou o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui, da internet, tá na mão do Luva de Predeiro. Todos os contatos. Quem que... Eu tenho cont... Tem que esses caras, tem Norte Oca aí. Eu quis... Se eu quiser ligar pro Barcelona, pra nós rir, nós tudo, Barcelona, nós vai. Caralho. Ó, no dia do Cristiano Ronaldo, se eu dizer a você que eu disse não pro It Miami e Messi, o pessoal não dizer que eu tô mentindo? Você não foi pro Inter Miami? O pessoal de Messi e do It Miami me chamou pra ir lá, pra apresentação. Por que você não foi? Porque era no dia do Cristiano Ronaldo. Era no mesmo dia? Era. Era muito... Ia ser muito puxado. Dava pra ir dar um bate e volta. Lá em Portugal, que ele tava lá na pré-petoa... Depois... Na pré-petoa morada, tá ligado? Os Estados Unidos. Ah, tá. O Inter Miami tava em Portugal. Não, o... Now Nasser. Now Nasser. Aí, eu liguei pra Talisca, aí o Talisca passou o contato lá. Você tá assim, né? Liga pra Talisca... E o pessoal tira onda de eu. Lufa de Predeiro é sem hype. É. Cara, sabe uma parada aqui que me incomoda? Eu tenho que morrer pro hype sumir. Não vai sumir. Uma parada que me incomoda é criticar... Falando que você é burro. Tipo, o que chamam a gente assim. No Twitter, os internautas estão ironizando o youtuber, atribuindo frases inteligentes como se elas tivessem sido escritas ou ditas por ele. Um usuário até criou meme com essa piada. Veja só. A necessidade de um campo da física voltado somente para estruturas invisíveis ao olho humano surge uma vez que a ciência nota a inconsistência que partículas atômicas apresentam quando estudadas sob a teoria newtoniana. Luva de Pedreiro no Podpar Muitos internautas e famosos também saíram em defesa do youtuber. O tiktoker Matheus Costa, por exemplo, escreveu o seguinte. Uma coisa que o Luva de Pedreiro disse é verdade. O que deve ter de playboy amargurado, que teve tudo de mão beijada, a vida toda, e mesmo assim nunca conquistou nada e sente raiva do Luva por ter saído de onde saiu, não está no gibi. E dá pra anotar isso nos comentários. Um analfabeto fazendo sucesso só no Brasil mesmo. O cara cheio de estudo, perdendo tempo ofendendo alguém em uma página do Instagram. O moleque tinha uma vida miserável, trabalhava no sol quente para comer, sem internet, em um local onde não existia o básico. E algumas pessoas nos autos de seus privilégios de poder ter uma faculdade, estudo, saneamento básico, ficam boladas porque o moleque ganha mais que elas. E segundo elas, se esforçam muito mais. Isso é tudo pessoal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.